Bom dia pessoal, bem-vindos ao Carp, Orcap 2023. Agora vamos começar as sessões técnicas dessa manhã. Aqui em vós fala é o Matheus e aqui do outro lado do palco temos o Lucas. Vamos conduzir as sessões técnicas desta manhã e as apresentações. Primeiro, convido agora a apresentar o nosso apresentador, o Gabriel Fernando. Em seguida vai ser o Daniel Vander. É com você, Gabriel. Pode apresentar a sua tela. Ok. Gabriel, você vai ter 10 minutos de apresentação e posteriormente a sua apresentação e as demais será feita uma espécie de roda de conversa para fazer um Q&A, ok? Beleza. Ok. Fica à vontade. Todo mundo me ouve? Sim, perfeitamente. Beleza. Vou apresentar agora. Todos podem ver a apresentação? Sim, perfeitamente. Estou colocando ela só aqui em tela cheia. Todos estão vendo já? Sim. Você pode começar agora. Beleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado ao INPE por dar a oportunidade de participar desse evento. Meu trabalho é sobre o estudo da série de Balmer e Flair Polaris. Meu nome é Gabriel Fernando. Eu sou aluno de mestrado na Universidade de Presbiteria na Matilde. Esse projeto contou com a ajuda do meu orientador, o Paulo José de Aguiar Simões, também do Cran, e com a colaboração do doutor Christopher Osborne, de Glasgow, da doutora Lindsay Fletcher, do doutor Adam Kowalski e do doutor Graham Kerr, que desenvolveram o código que eu vou mostrar. Para início da apresentação, vamos conversar um pouco sobre o que são explosões solares. Bom, explosões solares são extremamente relevantes. Elas são eventos transientes que ocorrem na atmosfera solar. Elas podem ter duração de poucos segundos ou até mesmo de algumas horas. Elas ocorrem em regiões onde existe concentração de manchas solares. E elas são representadas, assim como vocês podem estar vendo nesse vídeo. Ela geralmente é caracterizada por um brilho efetivo na região, quando essa explosão ocorre. Nem sempre ela está associada à gestão de massa coronal. Mas também pode acontecer justamente por conta do campo magnético que transporta os elétrons carregados até as camadas mais baixas da atmosfera. Fazendo assim com que eles colhidam e aqueçam a região, emitindo esse brilho. Agora, então, como o meu estudo diz, é o estudo da série de Balmer. Vou depois apresentar o que é a série de Balmer. E agora vamos falar um pouco sobre a motivação de estudar explosões solares, basicamente. A principal motivação é a tempestade que ocorreu em 1859, também chamada de evento Carrington. Ela foi detectada pelo astrônomo inglês Richard Carrington e seu companheiro, seu ajudante Richard Hudson. Em 1859, ela foi a maior tempestade geomagnética causada pelo sol, que já ocorreu, foi registrada e causou blackout em quase todos os sistemas de telegrafo na Europa. Essa foto representa uma representação que o Richard Carrington fez da mancha solar do dia que ocorreu o evento. E a motivação parte justamente disso, pois a área do estudo das explosões solares se mostra extremamente relevante no dia de hoje. Principalmente porque um problema como esse, gerado por uma explosão solar, uma sobrecarga, ela pode afetar vários setores da sociedade e ser prejudicial à economia. Aqui eu citei alguns, para dar algum exemplo, como o sistema de navegação, tenho certeza que todos usam. Aqui o Waze, para dar o exemplo, o Google. Problemas de sobrecarga de linhas de transmissões, como aqui que eu falei, as estações, né, de transporte de energia. Aqui problemas de transações, por exemplo, isso pode acontecer falhas no programa, falha na rede. E caso, por exemplo, você me fazer as transações, pode significar danos econômicos. E também, por último, mais ou menos importante, comunicações via satélite, que entram também na parte dos aplicativos de geolocalização, que também são importantíssimos nos dias atuais. Agora, eu queria comentar um pouquinho sobre o que é a série de Balmer, de fato, antes de entrar na parte de programação. A série de Balmer, ela é basicamente, o átomo de hidrogênio, ele possui um elétron em sua eletrosfera. Aqui eu coloquei uma animação, mostrando isso. A série de Balmer corresponde à série que é de emissão no visível, que esse átomo, esse elétron, emite quando ele faz uma transição de um nível energético mais alto até o nível, a camada 2, a camada energética N2. A camada energética N1 é chamada de série de Lyman, mas ela emite em outras frequências de ondas que não no visível. A série de Balmer é a emissão no visível, eu até coloquei aqui o espectro de luz do visível, que é onde principalmente ocorrem essas emissões. Porque, basicamente, depois, o que o elétron perde essa energia, ele emite ela em forma de onda eletromagnética, e assim ele é captado nas observações. Então, para resumir, essa é a série de Balmer, o hidrogênio é um dos objetos de escudo do meu projeto. Mas, falando um pouco da problemática que acarreta o projeto, a questão fundamental é o estudo das linhas de Balmer, das séries de alta ordem, pois, no passado, elas foram pouco observadas ainda, e não existem tantas observações para que sejam realizados novos estudos. E, portanto, isso é parte da problemática, que é justamente esse gráfico aqui, são de observações feitas em 1980, mas que também não conseguiram se aproximar do espectro desejado. Ah, sim, sem problema. O nosso objetivo é usar as ferramentas de software para produzir essa série de hidrogênios, utilizando simulações radioativas e hidrodinâmicas que simulem esse plasma dentro dessas linhas espectrais, e para entender como a gente vai analisar isso. A base de dados, basicamente, foi a base de dados utilizada pelo projeto F-Chroma, de modelo de atmosferas, e as ferramentas de software são ferramentas que podem ser usadas com Python, e elas são o RidingPy e o Lightweaver. As ferramentas de software, basicamente, são essas. Você usa os modelos de atmosfera. O RidingPy, você lê os arquivos das simulações, calcula as transições do hidrogênio até o nível 6. Essa linguagem está em Fortran, em C++. E o Lightweaver, para finalizar, para calcular a transferência radioativa, que, basicamente, é para simular as outras ordens, as outras transições. O hidrogênio, quando ele... O elétron, quando ele parte da camada 18 até a 2, C7 até a 2, e assim por diante. Aqui eu quis já colocar um exemplo de funcionamento da ferramenta do RidingPy, simulando a temperatura, avaliação da temperatura ao longo de um certo tempo, que foi colocado na atmosfera com o peixe de elétrons. E aqui eu queria mostrar só um videozinho bem rápido de como isso pode ser visto na prática como animação da variação dos parâmetros de energia, temperatura, saturação de hidrogênio e a densidade de elétrons quando submetido a esse peixe de elétrons na atmosfera solar. É bem rápido mesmo, tá? Mas ele está, basicamente, mostrando as regiões em que ocorre o aumento de temperatura, o aumento da densidade de elétrons e esse aumento da intensidade. Tudo isso para relacionar com o flare sintético. E aqui, para finalizar já, a ferramenta do Lightweaver sendo utilizada, como esse daqui ainda é um resultado preliminar, ele foi utilizado para desenvolver um espectro de absorção do sol calmo, ou seja, ainda não finalizado, o que nós queremos no final é obter isso, é um espectro do sol em emissão. Esse daqui é um exemplo de um flare estelado, ou seja, de uma estrela, que o pesquisador, o Kowalski, desenvolveu e comparou com os resultados simulados por ele mesmo, que são esses resultados em vermelho. E justamente isso nós vamos fazer nesse projeto, nós utilizamos modelos do S-Cromo, de atmosfera. E aí sim, o sumário, é a utilização da simulação radioativa hidrodinâmica durante o flare solar, estudos da série de Balmer para futuros diagnósticos. O nosso centro de pesquisa está disponível no novo espectrômetro óptico, que vai ser usado para comparação desses flares sintéticos com as observações. e finalmente os resultados serão aplicados também para a flare estelares, já que também não são menos importantes, mas podem ser úteis em novas pesquisas quando estudamos a série de Balmer. E é isso. Muito obrigado, Gabriel. Uma salva de palmas, por favor. Gabriel, peço que permaneça na chamada. Agora convido o Daniel Mello para fazer a sua apresentação. Em seguida, teremos a keynote do professor Valdivino sobre Image Processing com Deep Learning. Agora é com você, Daniel. Muito bom dia ao seleto público do Orcap 2023, tanto no auditório quanto online. Eu sou doutorando da computação aplicada. Meu orientador é o professor Rafael Santos. E a linha de pesquisa que eu pretendo desenvolver é o estudo de segmentação de estradas em imagens SAR, de aralho abertura sintética. Eu vou ilustrar agora para vocês, sucintamente, o primeiro teste que eu fiz, um teste muito trivial, aliás, mais é para conhecer a dinâmica do evento, envolvendo a segmentação com os de redes convolucionais. Qual é a intenção principal com esse teste? Avaliar empiricamente, de forma visual, os principais parâmetros que interferem nessa atividade. Antes, é bom contextualizar a importância do programa. Então, a segmentação de estradas interessa a quem? É útil, por exemplo, para a prática de planejamento urbano, para monitoramento de áreas afetadas por desastres ambientais. A gente presenciou, no início desse ano, no Litoral Norte de São Paulo, algumas vias interditadas. E, principalmente, para mapeamento. Mapeamento, eu ressalto, é que essa atividade de segmentação de estradas, de desenho de estradas, é feita de forma eminentemente manual. E consome muito tempo. Envolve a aquisição, a revisão por pares, inserção de atributos, enfim. Acaba sendo bem demorada e sujeita a erros grosseiros. No nosso país, segundo dados do Ministério dos Transportes, esse ano, até esse ano, a gente tem em torno de 75 mil quilômetros de rodovias. Então, isso faz esse problema crescer em importância e impulsiona a gente a busca de outras alternativas. Dentre as alternativas para essa tarefa, as técnicas de Machine Learning e Deep Learning aparecem como as principais. Do que eu pesquisei até hoje, as técnicas de Machine Learning voltadas para a segmentação de estradas são baseadas nesse modelo. Eu treino o meu modelo com imagens que aparecem nas estradas e para essas respectivas imagens eu tenho uma máscara que indica exatamente o eixo da estrada a ser adquirida. É claro que tem os desafios, isso aí na região urbana, os modelos que eu pesquisei, eles sempre sofrem degradação. O mais indicado é ter abordagens diferentes conforme o meio que você está querendo adquirir. E, é claro, tem zonas cobertas por matas e até túneis. Isso mostra que, assim, a técnica de aprendizado de máquina não visa substituir os operadores, os técnicos, mas ser uma ferramenta a mais. Para contextualizar a apresentação, é bom entrar um pouquinho no fundamento do SAR. O SAR é um sensor ativo que ele emite a própria radiação eletromagnética e tem uma visada lateral. E tem dois tipos de resolução, o azimutal e o range. É interessante que essa geometria deriva um três fatores aí, muito característicos da imagem SAR. Por quê? Porque o SAR, na verdade, ele não enxerga, ele é um sensor cego, vamos dizer, ele mede o tempo entre a emissão do pulso e a recepção do sinal refletido na superfície. Então, pode acontecer esses três fenômenos. O primeiro dele é o encurtamento de rampa. Quando a minha frente de sinal, frente do meu pulso, atinge o topo de uma estrutura geométrica, praticamente no mesmo tempo da minha base. Então, o SAR vai entender que é quase a mesma estrutura. O layover, que é a inversão, que é o contrário, quando o pulso pode incidir primeiro no topo da geometria e depois na base. E share o que é a ausência de dados. Contra a ausência de dados, não há o que ser feito. Não tem machine learning que resolva. Então, aí é melhor selecionar melhor o dado. Uma outra propriedade muito interessante do parâmetro do SAR de respeito à polarimetria. O que é isso? Os objetos em cena, a depender do tamanho, da geometria, da constante dielétrica, teor de umidade, esses objetos interagem de forma diferente com a onda eletromagnética incidente. e essas diferenças podem ser exploradas. Muitos sensores, SAR, na atualidade, captam, podem captar essa radiação atomagnética em diferentes polarizações e essas diferenças podem ser utilizadas para distinguir os objetos. Isso pode gerar uma série de fatores que a gente insere no nosso modelo, cria um stack, treina e faz a segmentação. Para esse trabalho, eu criei um dataset a partir de uma cena Sentinel-1, eu fiz as correções básicas e no final coloquei aquela polarização muito simples em cada uma das bandas RGB a polarização HH, HV e HH-HV. Inseri esses dados no QGIS, sobrepus alguns vetores do OpenStreetMap e selecionei aqueles vetores mais característicos, mais visíveis na estrada. No final, eu gerei cerca de 85 pares de imagens e máscaras, descarreguei isso no Kaggle. Aqui, só para ilustrar a correlação dos meus atributos, intensidade VH e VV tem uma correlação de cerca de 0,14 e isso indica que pode ser um fator viável para ser estudado com Machine Learning. Do modelo utilizado, eu utilizei o modelo UNET, não é mais o estado da arte, a segmentação de imagens hoje, mas ele possui um bom rendimento. Eu avaliei esse modelo nominal, conforme proposto pelos seus criadores, e fiz um pequeno modificação nele no primeiro bloco de convolução. Essa modificação, ela visou atender esse seguinte fato aqui. Aqui eu tenho um zoom de uma estrada e o meu kernel, no meu fito de convolução no primeiro bloco, ele é 3x3. Só que isso é quase o tamanho de uma estrada. Então, o meu primeiro bloco de convolução, antes do primeiro Max Pooling, poderia estar sendo perdido. O que eu fiz? Experimentalmente, tentei aumentar a máscara de 3x3 para 7x7 para tentar intensificar a formação de mapa de caracteres e tentar extrair o máximo de formações possíveis. Aqui os resultados. O meu modelo não convergiu, acho que por falta de dados, 85 cenas de fato é muito pouco. Ignorem, então, esses dados aqui de F1 score e IOU, provavelmente teve um overfitting, mas eles indicam que o modelo 2, adaptado para a minha situação, ele teve um desempenho quase bom, satisfatório. aqui já ilustro a diferença das segmentações dos meus modelos. Na parte de cima tem o modelo 1, é o canônico, e na parte de baixo o modelo 2. Ao centro, as máscaras de como as segmentações deveriam ocorrer, em todas elas, o modelo 2 performou melhor. Ele apresentou mais segmentações e um pouco mais conectadas, indicando que ele tende a ter um rendimento superior quando comparado ao modelo 1. nesse caso aqui também. Eu gosto dessa figura porque ela ilustra o seguinte, aqui eu tenho duas feições muito características, um curso d'água e uma estrada, ambas têm um nível de cinza muito escuro, e isso a olho nu para o operador é difícil, às vezes, de distinguir. Ele vai pela geometria, por exemplo, o rio é mais sinuoso, mas a Regina Oral foi capaz de distinguir isso de forma satisfatória. Um outro ponto observado é que nas regiões de relevo montanhoso e de floresta, a segmentação teve a degradação crítica, isso é, obviamente, para aqueles efeitos de shadow e foreshorting. As conclusões e orientações para trabalhos futuros, de fato, esses efeitos do foreshorting e shadow são acentuados em zonas montanhosas, então, o que se recomenda é que para cada escala de trabalho seja dimensionado o seu insumo. a pesquisa de atributos polarimétricos e interferométricos para inserir no modelo que podem agregar eficiência, uma pesquisa nos hiperparâmetros da rede neural é interessante também, e o estudo de técnicas supervisionadas, porque, ressalto que, para fazer esse dataset treinar, tem um custo computacional de tempo muito grande, às vezes pode não ser viável treinar uma inteligência artificial para fazer essa tarefa, sendo que poderia fazer manualmente. Então, o estudo de técnica não supervisionada também pode ser interessante. Aqui algumas referências, muito obrigado pelo seu tempo e a organização. Muito obrigado, Daniel e Gabriel. Agora, convido o Daniel a ficar aqui no palco, junto comigo ao meu lado. Como você está presencialmente, o Gabriel está virtualmente, então vamos fazer a nossa sessão de Q&A, de questions and answers. Vocês podem fazer as perguntas de vocês aqui, agora é só levantar a mão, e quem está no YouTube, vocês podem colocar no chat pergunta que temos um pessoal da equipe monitorando. Sim, já temos uma pergunta aqui do Rubens. Oi, muito legal a apresentação de hoje, é para o Daniel, sim, sim. A minha pergunta é relativa justamente ao finalzinho da tua apresentação, você falou de método não supervisionado. Que tipo de técnica você acha que poderia ser usada nesse caso? Porque eu imagino que realmente classificar, se você não tem uma base de dados muito grande, é complicado fazer isso manualmente. Até tem bases de dados já classificadas, inclusive aqui do INPE, algumas. Mas, pensando assim, como você estava trabalhando com rede neural, que técnicas você utilizaria nesse caso? Enfim, eu ainda estou pesquisando algumas abordagens que poderiam, eu cheguei a fazer um teste inclusive com mapas auto-organizáveis, só que ele não conseguiu distinguir muito bem as características, pelo menos os parâmetros que eu inseri. Eu acho, eu vou tentar testar também a questão do autoencovo variacional, pode ser útil. A questão é modelar bem essa programática aí. mas aceito sugestões. Legal. Obrigado. Temos uma pergunta aqui na frente do Luan. Oi, Daniel. Bom dia. Muito legal o trabalho. É para você também saber com o que você está trabalhando. Olha, eu fiquei um pouco curioso também sobre cursos da água. Eu queria também saber como é que, se você tem dados de região serrana, por exemplo, se não existe alguma confusão. e eu também, assim, a pergunta na verdade é se você testou com região serrana. E eu também gostaria de trazer uma sugestão, que foi o que eu cheguei a comentar no primeiro dia com o Gilberto Câmara, que existem projetos de citizen science que é semelhante ao Recaption, certo? Existem plataformas onde você precisa ver se você não é um robô e aí você precisa ali rotular uma imagem. Ou, às vezes, você coloca só um site. É estrada ou é rio? Eu acho que essa poderia ser uma alternativa também para você poder ter mais dados rotulados. Mas a pergunta é, como é que o dado fica se você tiver, por exemplo, a região daqui descendo para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou subindo para a Campo do Jordão? Como é que fica? É uma boa pergunta, Luan. Então, primeiro, a sugestão, agradeço muito a sugestão, vou pesquisar, vou pegar com você mais detalhes depois. Uma dificuldade que eu tive foi justamente encontrar um dataset SAR polarimétrico disponível, no Kaggle, no Colab, no GitHub, nos principais, pelo menos, que eu pesquisei. Então, eu tive que criar do zero. Aí foi um trabalho, e assim, como foi feito no contexto do trabalho de disciplina, eu não tive tempo nem de tentar automatizar aquilo. Foi tudo na mão mesmo. Usei muito QGIS, o SNAP. Mas, com respeito à pergunta propriamente dita, eu peguei a imagem ali do litoral norte de São Paulo, pega ali a faixa de São José dos Campos, o norte, Campo do Jordão, um pouco da fronteira com Minas, pega a região serrana, aí o litoral também. Na região serrana, degradou bastante. Infelizmente, não posso mostrar o slide aqui, mas as amostras que eu peguei, das imagens, são basicamente da planície ali do Vale, do Paraíba, e da parte metropolitana, justamente por isso. Porque, na região serrana, o efeito de floreshorst em cortamento de rampa foi tão significativo que as estradas nem apareciam. Então, não poderia nem selecionar o vetor, ele tinha a zona de mata. Então, acabei não aproveitando. Talvez, em uma área dessa, mais de cada, uma resolução maior, da ordem de um metro e tal. Mas, enfim, a pesquisa continua, isso aí foi só um primeiro teste. Parabéns pelo trabalho. Alguma outra pergunta? Oi, é mais uma para o Daniel. Ouvindo o seu trabalho, eu lembrei muito do lance da Microsoft, que eles lançaram, acho que ano passado, algo assim, no GitHub deles, que é a classificação com rede convolucional também para estradas. Só que, eu acho que eu não peguei, acho que eu dormi. Qual é a vantagem de usar o SAR ao invés de imagem óptica para esse tipo de caso? Bom, a vantagem do SAR é que, vamos dizer, aquela diferença universal do SAR em relação ao óptico, que é o fato de operar no micro-ondas, ele pode atravessar as nuvens, operar de dia e à noite. E, basicamente, é isso. Você pode utilizar esses parâmetros polarimétricos. Então, se eu fosse avançar mais a fundo nessa parte da polarimetria, poderia fazer uma decomposição do plano H-alpha, decomposição de Claude Poitier, por exemplo, de outros no meio acadêmico mais comuns, e agregar isso aí, cada um desses fatores como uma camada do meu stack de entrada. Então, a minha rede neural pode ter não só três camadas RGB, ela pode ter oito, nove, depende do número de parâmetros, desde que sejam não correlacionados e não causem aquela confusão. Então, a vantagem do SAR é essa, que, se eu operar com quatro polarizações, quantas combinações eu não posso ter? Então, isso às vezes acaba sendo muito maior do que até o próprio sensor óptico. Apesar do sensor óptico ter uma riqueza de informações muito grande, absurda. Eu brinco, que o ótico enxerga enquanto o SAR fica tateando no escuro. Mas, às vezes, tatear no escuro pode ser útil, principalmente na região amazônica. Não sei se eu perguntei. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. alguém mais no YouTube? Ok. Eu tenho uma questão agora para o Gabriel Fernando. Você pode abrir sua câmera, Gabriel, por favor? Obrigado. Gabriel, quais são os trabalhos futuros que você vê sobre ainda que podem ser explorados dentro do seu campo de pesquisa com esse método que você estudou? Ah, sim. No meu campo de pesquisa pode ser explorado além do que eu já faço do espectro sintético que nós estamos gerando. Você pode usar essas ferramentas de código como eu citei do Lightweaver e do RadinPi para explosões solares de estrelas de foras da Via Láctea ou de outras localizações do espaço, já que essa ferramenta também possui essa característica de estimular um clare sintético e seria excelente para o estudo, já que talvez uma observação de estrela ou galáxia exigiria mais pontos observacionais com relação ao instrumento. Então, exatamente isso, incluindo os clare de outras estrelas além do Sol, seria um outro campo de estudo que estaria podendo ser usado também nesse curso. Muito interessante. Tendo em vista que a gente tem mais conhecimento sobre a nossa estrela, o Sol, então, fazer esse monitoramento das chamas indo para um campo mais de Deep Learning, já que nessa sessão temos bastante assuntos sobre Deep Learning, daqui a pouco temos uma palestra com o professor Valdivino sobre. Então, quais são, a partir dos seus estudos, um dos principais desafios para monitorar essas explosões solares, essas chamas, essas banchas, perdão, no Sol? E como você enxerga que poderia ser melhorado esse monitoramento? Em questão de Deep Learning, falando assim... Pode ser em Deep Learning e outros campos também relacionados. Ah, sim. O que poderia ser melhorado é justamente essa observação no sentido de detecção das manchas? Elas não ficam, elas não são constantes, na verdade, ao longo do ano elas aumentam a cada 11 anos ao ciclo solar e monitorar essas regiões, a inteligência artificial conseguiria, no caso, talvez detectá-las pelos próprios padrões da mancha e assim perceber onde está ocorrendo a atividade. e de novo ressalto a atividade solar ou do Sol é essencial porque prever onde essas manchas vão ocorrer e quais são os impactos do material que o Sol pode expelir no meio interplanetário é fundamental para sistemas de comunicação da Terra e para gerenciar e perceber esses impactos antes que eles ocorram. Então, seria essa previsão. Excelente. Gabriel, excelente trabalho e estudo. Tenho certeza que você vai trazer bastante contribuições. A mesma coisa para o Daniel, é um excelente trabalho. O nosso tempo de perguntas já está chegando ao fim, mas eu disponibilizo o contato dos apresentadores e estarão disponíveis. E agradeço mais uma vez a apresentação de todos. Uma salva de palmas, por favor. Aplausos. 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 Obrigado.